Música Salve rapaziada, Razuca aqui com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje ver aqui o projeto de ferreiro que está na cidade de Bree Aqui, Bree, ah falei agora com sotaque sem limites Aqui está marcando um projeto de ferreiro Vamos definir como destino aqui E ver como é que faz para a gente pegar e qual é a parada que ele desbloqueia Será que é aqui? É, aqui nessa casa mesmo Vamos usar o Aragorn aqui para quebrar esse cadeadão E lá dentro está o projeto de ferreiro Planos de ferreiro, escova de cabelo de Mitril Sucesso, hein? Bom, aproveitando que a gente está em Bree Vamos aqui já forjar o nosso prêmio, né? O nosso... Bom, só vir aqui no ferreiro Na partilheira a gente vai escolher o projeto que a gente quer Cadê a escova? Deixa eu ver, o cara está... O cara está na frente, meu Aqui, a escova de cabelo de Mitril custa 16 blocos de Mitril Meu Deus do céu Que roubo Meu Deus do céu, que roubo Ah, que triste, velho É muito difícil conseguir os blocos de Mitril Beleza, vamos dar uma força aqui para o ferreiro Três pisadinhas aqui no fole para esquentar ali a... Como é que é o nome disso aí? Ah, eu ia falar caldeira, mas acho que não é caldeira não Caldeira é tipo uma panela de pressão, né? Gigante É o fogo, né? O fogo da paixão, né? Escova de cabelo de Mitril Tá aí Vamos ver o que ela faz Se ela tem alguma característica especial Ah, está ficando bonito, hein? Com tudo preenchidinho aqui Todos os projetos Bom Cadê? O rei Aragorn, como ele é da nobreza Ele não pode mexer com esse tipo de coisa Cadê? Vamos achar aqui Aqui, no cantinho Escova de cabelo de Mitril Dá uma escovada ali Pra você ficar parada aí Olha! De novo Ó! Que louco! Virou o João Não, vamos lá Ah, que da hora Vamos lá dar um Dar uma brincada com a escova de cabelo Cadê os moradores aqui? Poxa vida, não tem ninguém aqui Vamos lá pra Hobbit Town, então Hobbits Aqui, ó Uma vítima aqui pra mim Ah Mudou Parece aquele desenho do Lazy Town, né? Aquela mina com cabelo cor de rosa Ó! Você, 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 você Irado Não muda mais? É, tem esses três modelos aqui O azul, meio punk O black power vermelho E o cabelo cor de rosa Caraca, que da hora, velho Então tá aí A escova Como é o nome científico disso aqui? Escova de Mitril Escova de cabelo de Mitril Custa uma fortuna? Custa, mas é bem legal Dá pra você ficar zoando aí O pessoal Pela Terra-Média fora Olha aí Espero que você tenha gostado Comenta aí o que achou Se você tá aqui pela primeira vez Conheça lá o Dez do Atari Quase dois mil vídeos Com o melhor Conteúdo Conteúdo mais completo De jogos Lego aí do YouTube Pode conferir Se gostar Se inscreva Por gentileza Fica à vontade aí Pra se inscrever ou não Se você já é inscrito Muitíssimo obrigado A gente se vê no próximo vídeo Que vem a seguir Dez do Atari Obrigado.